O Cleiton tá aqui, bora lá. Cleiton, tudo bem? Boa tarde, Juju Cisoto. Nós estamos ao vivo através do canal da 43.1 TV Morada do Sol, programa Atrás dos Breitos. E a gente não poderia de mostrar para os nossos telespectadores os bastidores aqui. E hoje, Cleiton Romário subindo a primeira vez aqui no Rio Preto, Cautribus. Qual que é a emoção? Pra gente é uma honra, primeiramente. Obrigado. Uma honra estar aqui nesse evento desse tamanho, né? Um evento super importante no cenário sertanejo aí do rodeio. A gente tá muito feliz de fazer parte dessa festa. Hoje eu vim aqui com a Feri, eu sempre gosto de vir na montagem, na passada, no bastidor. Acho que como a galera de casa gosta também de saber como que funciona, eu também gosto de vir acompanhar. E hoje vai ser uma super festa aqui em Rio Preto.